O meu coração é todo teu, baby Amore, eu tenho orgulho por ter você Que comanda o meu coração O meu coração é todo teu, o teu coração é todo meu Eu quero estar contigo até que a morte nos separe O teu corpo no meu, o meu corpo no teu Amore, eu quero você O teu corpo no meu, o meu corpo no teu Amore, eu quero você O teu coração é meu, o meu coração é teu O teu corpo é meu, o meu coração é teu O teu corpo é meu, o meu corpo é teu E tudo que tu tens é meu, e tudo que eu tenho é teu E tudo que eu tenho é teu E isso relaxare, junto vamos casare Não vamos separare, vamos nos amare Tenha calma, amore, junto vamos lutare Tenha calma, amore, junto vamos lutare E teu coração é meu, e tudo que eu tenho O meu coração é teu O meu coração é teu O teu corpo é meu, o meu corpo é teu O teu coração é meu O meu coração é teu O teu corpo é meu O meu corpo é teu O teu coração é meu O meu coração é teu O teu corpo é meu O meu corpo é teu